Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho mostrar pra vocês o meu top 5 de máscara de cílios favorito. Eu separei aqui, vou mostrar primeiro do quinto lugar até o primeiro, na minha ordem de preferência, tá bom? Então, eu começo mostrando a queridinha de muitas pessoas, que é a Maybelline The Colossal Volume Express. Essa daqui foi a minha máscara favorita da vida durante muito tempo. Essa daqui, que eu peguei pra mostrar pra vocês, é aquela versão super filme, que ela tem este aplicador aqui mais gordinho e de cerdas bem macias. Essa máscara aqui, na verdade, ela não é muito alongadora, mas ela dá bastante volume, tá? Então, pra quem já tem os cílios compridos, mas quer dar bastante volume, mas eles são ralinhos, essa daqui é ideal pra você. Então, essa daqui, que é a Colossal, que todo mundo conhece. E a próxima máscara, a número 4 no meu top 5, que eu vou mostrar pra vocês, é essa daqui, que é a Voluminous Butterfly Intensa. Ela é da L'Oreal, essa daqui, ela já tem um aplicador diferente, que é um aplicador, na verdade, o material dele é o meu material favorito, que ele é de silicone. E essa daqui, ela é diferente porque ela tem um formato diferente de pincel. De um lado, ele é mais achatado, e quando você vira, você vê que ele é mais estreitinho. Então, você tem, você aplica das duas formas, usa os dois lados, encaixado nos cílios, pra poder ter um visual bacana. Esse daqui, ele é uma máscara mais alongadora, mas todos os rímeis da L'Oreal, pelo menos os que eu já testei, eles dão bastante volume também. Então, eu tô viciada nas máscaras dessa marca. Pra mim, então, estão sendo as melhores. Agora, a máscara que ficou em terceiro lugar, aqui no meu Top 5, é a They Are Real, da Benefit, que é essa daqui. Na verdade, essa minha aqui já até acabou, mas eu guardei a embalagem pra poder fazer esse vídeo pra vocês. Ela também tem esse tipo de pincelzinho aplicador, como eu falei pra vocês, que é o meu favorito, que é de cerdas bem firmes, de silicone, tá? Ela tem, na pontinha do aplicador, essas cerdinhas bem arredondadas, que é bem bacana pra você aplicar nos cantinhos internos e externos do olho, pra fazer bem caprichado. Ela é bem bacana também pra você aplicar nos cílios inferiores. E ela é uma máscara mais de alongamento mesmo. Então, se você tem os cílios bem curtinhos, ela vai funcionar bastante pra você, mas ela não dá muito volume, tá? Ela é bem alongadora. Agora, a máscara que tá em segundo lugar no meu Top 5, é a Eudora Soul Maximize Your Lashes. Eu nunca sei falar o nome direito dessa máscara, que é essa daqui, então, da Eudora. Essa máscara, ela também tem o aplicadorzinho no estilo silicone, que eu já disse que é o que eu adoro, né? Essa redundante, mas é isso aí mesmo. Mas a diferença do aplicador dela, pra outra que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, é que as cerdinhas são bem curtinhas, como vocês podem ver. Elas começam bem curtas mesmo e vão ficando maiores, mas mesmo assim não é muita coisa. Mas ela dá um volume bem bacana nos cílios e alonga bastante também. Eu tô usando ela agora aqui nesse vídeo. Eu gravei pra vocês um tutorial de como eu aplico máscara pra deixar esse efeito bem alongado e volumoso. Aí eu vou deixar aqui no card pra vocês, pra quem quiser acompanhar, tá bom? Então, essa daqui é a Eudora Soul Maximize Your Lashes, que eu nunca sei falar. Eu sei que agora lançou uma que é a Turbo 5.0, que parece que é bem mais pesada do que essa aqui, que o efeito é bem melhor. Eu não testei ainda, mas se você for comprar, já adquiri a outra, que parece que ela é mais potente ainda. E o primeiro lugar do meu top 5 de máscara de cílios não poderia ser diferente, é a Voluminous Million Lashes Axis da L'Oreal. Ela é a minha favorita de todos os tempos mesmo, eu acho que vai ser difícil aparecer uma máscara que seja melhor do que essa. O aplicador dela é no estilo cerdas de silicone também, como eu tava falando pra vocês. Só que a diferença dele é que as cerdas de silicone, elas são bem mais compridas, dá pra você encaixar bastante os cílios e pentear eles bem penteadinhos. Então, os cílios ficam bem separados, bem alongados e volumosos. Essa máscara aqui é show, ela segura os meus cílios bem curvados por bastante tempo. E ela é super fácil, tipo, de tirar, se você borrar a sua pálpebra, alguma coisa assim. Todas as máscaras da L'Oreal, elas são super, as laváveis, né? Elas são super fáceis de tirar borrãozinho da pálpebra aqui de baixo, se você se borra. Só com um cotonetezinho seco você já tira. No banho ela sai super fácil, você não precisa de praticamente nada pra tirar. E eu amo, amo, amo de paixão essa máscara aqui. E ela com certeza é a número 1 do meu top 5. Então esse foi o meu top 5 de máscara de cílios. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem pra mim aqui nos comentários os nomes das máscaras de cílios que vocês gostam. Do top 5 de vocês também, que eu quero conhecer nomes de novas máscaras e testar coisas novas também. Se você gostou mesmo, não esquece de clicar no joinha pra mim, tá bom? Isso faz muita diferença aqui na divulgação do canal, me ajuda bastante. E se inscreve também aqui pra continuar acompanhando os próximos vídeos. Se você quiser continuar me acompanhando, eu estou em todas as redes sociais como Vaidosa de Rosa. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.